Bom, vou trazer um vídeo com uma notícia que vai ser triste para a maioria dos vascaínos, uma notícia bomba, como eu coloquei no título, normalmente eu não coloco esse tipo de título sensacionalista, mas o Germancano assinou com o Santos, segundo jornalista de um canal que eu vou mostrar para vocês, o presidente do Santos afirmou que ele já assinou um pré-contrato e vai disputar a temporada de 2022 com o Santos Futebol Clube. Então, o que a gente já vinha cravando aqui, falando há tempos, embora jornalistas e entendedores saíram dizendo aí que era conversa, fofoca, que o Cano não ia sair do Vasco, e eu afirmei, o Cano vai sair do Vasco, ele tem um contrato até dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato e para a política de austeridade do Adriano Mendes, jogador como o Germancano, centroavante, que há anos a gente não tinha uma referência, a gente perde ali uma peça importante para o ano que vem. Então, o Germancano assina com o Santos, segundo esse jornalista, e vai disputar 2022 lá no time da Baixada. O presidente André Ruedas declarou que o Santos já assinou um pré-contrato com dois jogadores que estarão livres no mercado a partir do dia 31 de dezembro. Um deles é o Germancano, atacante do Vasco da Gama, o contrato dele encerra no dia 31 de dezembro, e o Santos vai trazê-lo para a temporada de 2022. Vascaíno do Serra. Fala, galera Vascaíno, eu sou Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de sábado aqui para o canal, contando com o seu joinha e o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais Vascaíno do YouTube. Chegou a primeira vez, convida a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha, e segue também o arroba Vascaíno do Serrado lá no Instagram, beleza? Vamos falar de notícia, saiu uma notícia que a maioria dos torcedores do Vasco não esperavam, que é a saída do Germancano, parece que tudo indica que ele assinou com o Santos Futebol Clube e vai jogar em 2022 pelo time da Baixada. Isso quem afirmou foi um canal, Baixada Esportes, é um canal no YouTube, que são jornalistas que conduzem o canal, fui ler até o perfil, mais de 22 anos ali de trabalho, enfim, eu vou trazer daqui a pouco o vídeo onde o jornalista afirma que o Cano está indo jogar no Santos Futebol Clube, que quem afirmou foi o presidente do Santos, que já tem um pré-contato assinado pelo Santos, basta você entender que hoje o executivo de futebol do Santos é quem trouxe o Germancano para o Vasco da Gama, o André Mazzucco, e aí a gente liga os pontos e vê que há sim uma possibilidade dessa notícia ser a correta e o Cano está de malas prontas para deixar o Vasco em dezembro. Em várias entrevistas ele falou que não ia falar desse negócio agora, que o foco dele era trazer o Vasco para a primeira divisão, o próprio Alexandre Pássaro, toda vez que falou do Germancano ou de renovar o contrato do jogador, desconvençou, falou que o Vasco só ia conseguir fazer isso se já chegasse em uma reta final de Série B com a classificação para a Série A garantida, coisa que não aconteceu, e o Vasco está remando numa luta agora bem improvável para poder conquistar a vaga no G4, falando isso está jogando agora a Bahia e o CRB estão empatando em 1x1, então assim, o Santos deve ter mesmo feito uma proposta e o Mazzucco ligado ali, o Germancano com o clube e ele pode estar saindo realmente, vai sair do Vasco da Gama e o ano que vem a gente vai ver o Germancano no Santos. Alguns vão falar, mas ele está numa fase ruim, está jogando nada, não está fazendo gol, a gente não tem um atacante de referência há muitos anos, agora quando a gente consegue um, vai embora de graça, de mão beijada, assim como foi o Benítez e muitos questionam que o Benítez é um jogador que lá no São Paulo se deu bem no Paulista, mas depois não jogou nada, vive lesionando, a torcida já não está gostando do cara, mas eu prefiro o Benítez jogando aleijado com uma perna só do que a íngua do Marquinhos Gabriel, uma questão de opinião, mas o Benítez realmente tem muito problema com lesão e tem enfrentado esses problemas no São Paulo também. Já o Santos não, já o Santos, já o Cano não, o Cano é um martileiro que quase não foi para o Estaleiro, acho que teve um momento que ele teve uma lesão, mas teve outro momento que ele afastou por causa da Covid, mas é um jogador que fisicamente é muito bom, corre, marca, é um jogador que se entrega, entrega, dedica, tenta ajudar fora com identificação com uma torcida, um jogador com um carisma muito grande, então é lamentável a gente perder jogadores da forma que a gente perde como um time pequeno, como um time que não tem mais significado no futebol brasileiro. E assim, pode esperar que vários outros jogadores podem ter assinado pré-contrato já para sair de graça do Vasco. O Andrei, do Carlos Leite, é um, o Miranda, se eu não me engano é um Miranda, o Miranda é outro, o Caio Lopes é outro, vários desses jogadores que foram trazidos para jogar a Série B podem sair de graça em dezembro, a gente pode ter ali um final apocalíptico em dezembro se a gente não conseguir essa vaga para a Série A, ficar numa Série B, uma debandada geral, sem dinheiro, com muita conta para pagar e sem grana para contratar, a coisa pode ser pior do que a gente tem visto ou imagina, né? O Profute não está sendo pago, toda aquela enrolação na justiça para pagar os funcionários foram mandados embora, uma briga para centralizar todas essas penhoras e fazer um acordo e conseguir pagar, a gente pode ter um final de ano muito, mas muito preocupante e agora, confirmando já a barca, o Germancano assinou com o Santos, segundo esse jornalista, e está de malas prontas para ir jogar em São Paulo. Vou deixar o trecho aqui onde ele fala ou dá essa notícia. Alô pessoal, saudações ao Vinegras e vamos para as últimas informações do Peixe, hein? O presidente André Ruedas declarou que o Santos já assinou um pré-contrato com dois jogadores que estarão livres no mercado a partir do dia 31 de dezembro. Um deles é o Germancano, atacante do Vasco da Gama, o contrato dele encerra no dia 31 de dezembro e o Santos vai trazê-lo para a temporada de 2022. O André Mazzucco foi o responsável de trazer o Germancano para o time do Vasco da Gama quando ele trabalhou no Vasco da Gama. Por isso, a facilidade que ele acabou encontrando de poder trazer esse jogador para o Santos para a próxima temporada. Tomara que o Santos consiga bom êxito com o Germancano, um jogador experiente, 33 anos, marcou 38 gols até agora e ele está chegando na Vila Belmiro. Então está aí essa diretoria incompetente que não conseguiu renovar o contrato do atacante, do centroavante, Germancano. Lembrar que ele foi já, quando ele chegou no Vasco da Gama, ele já foi motivo de discussão política, contudo, no Vasco da Gama é. O Adriano Mendes, que era VP de controladoria do Campello, do Alexandre Campello, com a sua política de austeridade idiota, burra, imbecil, ele questionou a compra do Germancano e isso eu entrevistei ele lá no Super Papo Vascaíno e ele falou que não era só o Germancano, eram vários germancanos, que ele não queria que contratasse, que ia exceder ali o limite ou que o Vasco não tinha dinheiro para pagar os salários, mas engraçado que quando, engraçado não, para ele ver que depois que o Germancano chega, o Germancano consegue classificar o Vasco, Copa do Brasil, Sul-Americana, e acabou se pagando ou ajudando o Vasco, senão a gente estava numa situação muito pior. Então ele vem no meio de um vendaval, de uma discussão política e por causa dessa contratação, o seu VP de controladoria, Adriano Mendes, abandona o barco, sai da gestão do Alexandre Campello, já com tudo premeditado, não só ele, como vários outros integrantes, e foram para a Mais Vasco ali com o Vitor Roma e depois trouxeram o Jorge Salgado para ser o presidente da Mais Vasco, porque tanto o Adriano Mendes quanto o Vitor Roma, que queriam ser os candidatos à presidência pelo grupo, não tinham força política e foram buscar ali um acordo, um fechamento com o Jorge Salgado para que viesse na chapa deles a Mais Vasco. Então ele sai, abandona o Vasco, vai para um grupo político com a desculpa de que o Vasco estava ali fugindo do seu plano de austeridade e hoje o Vasco, o plano de austeridade dele, ele pega o Vasco com 500 milhões, hoje o Vasco está com 830 milhões em dívida e ele que prometeu levar o Vasco em 2024 com 114, 113 milhões de dívida e a gente vê aí todo o resultado do trabalho desse senhor chamado Adriano Mendes, que segundo o campeão também afirmou que ele disse que queria o Vasco na segunda divisão, além de não querer bons jogadores, ele quer o Vasco na segunda divisão. Está aí, Germancano, indo para o Santos, deixa sua opinião, seu comentário, não esquece de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Grande abraço, bom final de semana e salvações das carinhas.